Alô, alô, ouvintes, com vocês para mais um programa da série Frequência DX, a revista de rádio de ondas curtas da BBC de Londres. Se você é o DXista e ainda é o que ligou no nosso programa, você está perdendo tempo. Hoje nós vamos falar do primeiro programa de rádio brasileiro especialmente dedicado aos DXistas. O programa se chama Encontro DX e é um programa feito lá na Rádio Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. Nós entrevistamos já já o Raimundo Leonardo Bezerra, que é o produtor do programa. Aqui, pouquinho. Primeiro, vamos responder a algumas perguntas que nossos ouvintes nos enviaram pelo correio. A primeira carta de hoje vem de Natal, no Rio Grande do Norte. Quem nos mandou a carta foi o Milton de Oliveira Pinto, da rua Caicó, 1723, em Natal. E aí, Milton, vamos saber que você é nosso ouvinte. Milton, você quer saber o que é ser um DXista? Bom, Milton, se você tem ouvido regularmente o nosso programa Frequência DX da BBC de Londres, a sua pergunta já foi respondida mil vezes. Mas eu volto a repetir porque de repente você não entendeu ou de repente a gente não explicou muito bem. DXista, Milton, é uma pessoa que tem como passatempo a agradável atividade de sintonizar o maior número possível de rádios de ondas curtas, nos mais diversos idiomas e nos mais diversos países. O DXista seria, portanto, uma espécie de colecionador de estações de ondas curtas. Você diz na sua carta, Milton, que você acompanha várias rádios de ondas curtas, aí no Brasil e rádios internacionais também. Portanto, é claro que você pode se considerar um DXista. Bem-vindo ao clube dos DXistas. Você pergunta também, na sua carta muito simpática, se o único aparelho que é utilizado pelos DXistas é o receptor de rádio. Eu queria te dizer, Milton, que em geral, o receptor de rádio é a primeira coisa que um DXista precisa ter para poder se dedicar ao seu hobby. Mas nem sempre o rádio é suficiente. Muitas vezes os DXistas precisam também de antenas de longo alcance, uma vez que algumas estações de ondas curtas são difíceis de sintonizar. Dependendo da cidade onde você mora, as coisas ficam mais fáceis ou mais difíceis. Eu não conheço Natal aí no Rio Grande do Norte. Não sei se tem muitos prédios ou se a região da cidade onde você mora é de fácil ou difícil recepção de rádio. Em cidades grandes, com muitos prédios, como São Paulo, por exemplo, que é de onde eu venho, eu sei que uma antena é praticamente indispensável. Então, o rádio e se a recepção é difícil, uma antena também para ser um DXista. Agora, a sua última pergunta, Milton, você pergunta se a sigla DX, usada por rádios amadores em carros, quer dizer a mesma coisa que DX. E isso, infelizmente, eu não vou saber te informar. Nós não temos aqui na BBC nenhuma informação sobre os rádios amadores instalados em carros. Mas, quem sabe, o pessoal do DXismo brasileiro pode te dar uma ajuda. Então, eu vou te dar uma dica. Existem, em São Paulo, alguns clubes DXistas, onde eles a gente tem um endereço aqui no BBC. O clube de DXistas se chama DX Clube Paulista. O pessoal do DX Clube Paulista é muito agradável, adora dar informações, adora novos sócios e eles sabem tudo o que acontece no DXismo no Brasil. Então, até programando um encontro de DXistas será mais próximo. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Se você quer mais informações sobre o DX, liga ou escreve lá para o postal. DAX Clube Paulista, taxa postal 592-7135-60-São-Carlos, São Paulo. Falou, Milton. E agora, como eu prometi na semana passada, vamos conversar por telefone diretamente de Londres para o Brasil, com o Raimundo Leonardo Bezerra. Alô, Raimundo. Aqui é a Paula. Tudo bem? Tudo, Raimundo. Aqui é a Paula Adip do programa Frequência DX da BBC de Londres. E a gente está ligando para você, para você falar um pouco sobre o programa que você produz aí para a Rádio Aparecida, o Encontro DX. Conta para a gente, Raimundo, quais são as novidades do programa? Pois é, Paulo. Eu começo, então, com essa satisfação de falar para todos os discistas e ouvintes da BBC de Londres. E a novidade que eu tenho por aqui é a seguinte. O Encontro DX que é produzido por mim, né, é apresentado na Rádio Aparecida todos os sábados, às 19 horas de Brasília, que é 22 horas UTC, na frequência de 820, 5.035, 6.135, 9.130 e 11.855 kHz. A apresentação é feita por mim pelo Heribado Carvalho, que é um locutor da Rádio Aparecida, né? E os temas que a gente põe no programa são artigos, noticiário DX, carta dos ouvintes, entrevistas, divulgação de contos, emissoras e concursos. E a coisa tem sido muito boa, Paulo, porque nós estamos entendendo assim a quantidade de contas muito, muito grande, né? Entrevistas do exterior. Ô, Raimundo, e você tem notícias aí no Rádio Clube de vocês, no Encontro DX, de alguma pessoa que ouça a BBC, que seja ligada no nosso programa, o Frequência DX? Ah, sim, isso é normal por aqui, porque como nós temos contato com todo o pessoal que nós, o rádio, né? O pessoal, inclusive, ouve todos os programas de DX, né? E, sem dúvida, o Frequência DX é o mais procurado, né? Porque é um programa assim que trata o ouvinte com muita farinha, com muita intimidade, sereia, né? Sim. E, realmente, vocês estão de parabéns. Aqui, o comentário entre nós, aqui no programa, em vários outros pontos, que existem notícias, e, realmente, os programas vão ser discutados além de DX. Perfeito, Raimundo. Agora, além do programa que você faz aí, para a rádio, parecido ao Encontro DX, eu sei que vai haver, realmente, agora, no próximo mês de maio, um encontro entre os DX brasileiros. Me fala um pouco desse encontro. É o primeiro encontro, que eu já ouvi vários antes desse. Pois é, Paulo. É, não, esse é o quinto encontro de DX, né? Nós tivemos quatro encontros anteriores. É, o último deles foi em São Paulo. É, o ano passado. Esse, dessa vez, vai ser realizado em São José dos Campos. Esse encontro é organizado pelo meu clube, é o Grosso do Brasil. É, também, desse encontro, talvez, em conjunto, né? E vai ser realizado no dia 2 de maio, a partir das 9 horas da manhã, na Rússia do Brasil, 193, em São José dos Campos, cidade de São Paulo. E como é que o pessoal que está ouvindo a gente agora faz para se inscrever para esse encontro? Preciso escrever aí para você, selecionar. Me diga como é que é o endereço para correspondência para o pessoal. Tá certo. Bom, todo o pessoal associado ao Globo DX, que é o DX Clube Paulista, é o que estamos preparando, né? Agora, o pessoal que não está associado aos nossos clubes, poderão pedir maiores informações, inclusive o convite, que é gratuito, é escrevendo para a Caixa Postal 21.429, São Paulo, né? Para quem? Para o Globo DX? Essa caixa postal é do Globo DX. O pessoal interessado pode escrever que a gente viu os convites. Perfeito. Então, primeiro, me diga um pouco qual é a agenda desse encontro DX que vai acontecer no dia 2 de maio. O que é que vocês vão discutir, principalmente? Bom, a principal ideia desse encontro, que a gente tem a lida todo ano, é a própria ideia de amizade entre os DX brasileiros, né? E, nesse ano, nós estamos, assim, com a agenda muito boa. Nós estamos procurando transações para o DX, o ano de 25, né? Teremos também palestras sobre DX, concursos, e vamos, inclusive, distribuir um diploma para todos que comparecerem. Esse diploma será mais uma lembrança do encontro, né? E aproveito aqui, então, para convidar todos os DX do Brasil que estão vendo nesse momento para comparecerem a esse encontro, que dessa vez vai ser muito bom. Raimundo, eu queria aproveitar e deixar uma sugestão aí para o pessoal do Encontro DX, discutir no próximo encontro de maio. Eu, toda vez que converso com o DX, fico sabendo que existe a maior dificuldade aí no Brasil de se encontrar um bom aparelho de rádio de ondas curtas. Parece que a Silico, se não me engano, produzia um, tirou de linha o aparelho, a Delta está produzindo outro. Mas, ainda assim, é caro e complicado comprar um aparelho de ondas curtas aí no Brasil. A gente podia lançar uma campanha, né, para uma empresa lançar um rádio de ondas curtas a um preço mais acessível. O que você acha? Assim, a ideia é muito boa, inclusive, aproveitando que o pessoal já está reunido, né? Podia, inclusive, aproveitar a nossa ideia, de se fazer até um rosto de um espaço para baixo acessível, né? Uma espécie de uma circulação, alguma coisa desse tipo, para enviar para as amicórdias, dizendo que a gente já tem um público realmente muito grande, que gosta de ondas curtas, que usa as amicórdias de todo mundo, né? E que, realmente, a carente desse ator é algo bastante difícil aqui para nós. Pois é, quem sabe a gente, com essa entrevista telefônica, está lançando uma nova ideia aí para os vestistas brasileiros. Raimundo, eu queria agradecer muito a sua participação no programa Frequência DX e queria deixar esse último minutinho para você se despedir dos nossos ouvintes e pedir uma música que você queira ouvir agora para finalizar o nosso programa. Tá certo, Paulo. Então, agradeço o interesse de vocês, agradeço a BBC de Londres por esse interesse pelo DX nacional, né? E, sem dúvida, o programa de vocês é um dos mais discutados aqui entre nós. E mando um grande abraço para todos os DXistas e, novamente, o convite para que compareçam lá no encontro e que continuem chines, participando do DX, escutando o meu programa também, né? E com toda essa atividade no DX brasileiro. Com a música, eu vou deixar seu critério, então, Paulo, Eu sei que vocês aí têm realmente muito bom gosto, né? Eu tenho acompanhado todas as emissões. Certo. E fica seu critério. Qualquer música, para mim, está ótimo. Então, tá bom. Fica atento aí que a gente tem uma surpresa para você. Muito obrigada, viu, Raimundo. Tá certo. Tudo de bom, Paula. Tá aí. Esse foi o nosso papo com o Raimundo Bizerra, do DX Clube Paulista, produtor do programa de rádio e um dos organizadores do Encontro de DXistas que vai acontecer aí em São Paulo. Pois aí, com esse papo entre o Raimundo Bizerra e a Paula Deep, chega ao fim o Frequência DX de hoje. Infelizmente, a Paula não fez de tempo. O tempo dela no DX acabou de atender o pedido musical do Raimundo Bizerra, mas isso fica para uma...